Geeks, como nós sabemos, as pequenas criaturas lá dos Zenhôs, aquelas criaturinhas baixinhas, fofinhas e bem bonitinhas, acabaram fazendo a festa e também apagaram vários universos antes que começasse aquele torneio do poder. Se não me engano, foram seis. E como não temos muitas informações sobre os mesmos, vários fãs ficam pensativos sobre qual a raça deles, o nível de poder e até quem são os pais daquelas criaturinhas. Porém, alguns fãs aí no mundo da internet podem descoberto qual a fraqueza desses Zenhôs e como eles podem ser derrotados por qualquer guerreiro que tenha determinada coisa que iremos falar agora. Está curioso para saber um pouco mais sobre isso? Então fica aqui comigo, Luciano Soares, que eu irei falar um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Mas não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo que eu faço por aqui, beleza? E sempre deixe o seu like aqui em nossos vídeos e comente também o que você sempre achou aqui dos nossos vídeos, pois isso nos ajuda demais, beleza? Antes de iniciar esse vídeo, vou logo te dizendo que isso se trata de uma teoria, beleza, geeks? Ao analisarmos os Zenhôs, percebemos que eles sempre têm aqueles guardas grandões que eles ficam com ele o tempo todo. Dessa forma, podemos ficar pensativos sobre o porquê deles ficarem o tempo todo com eles. E também tem outra pequena grande criatura de cabelos brancos, que é Daishinkan, que sempre fica perto deles, sempre na medida do possível. E é claro que Daishinkan é super forte, pois ele é o anjo mais forte de todos e também um cabelo super branco bem bacana. Ao juntarmos esses fatos de os guardas ficarem perto de Zenhô e também Daishinkan junto dessa galera toda, vemos uma possível evidência lá no episódio 124 e o anime Dragon Ball Super que podem ter confirmado uma possível fraqueza dos Zenhôs. E em determinado momento, os Zenhôs ficam visualizando aqueles godpads, que são uma espécie de iPads divinos, né? E que os mesmos estavam reclamando de não estarem conseguindo ver determinada velocidade lá de dispo, mesmo quando eles estavam sendo colocados na função de câmera lenta. A partir disso, meu querido Geek, vários apontamentos surgem dizendo que os Zenhôs possam não ser tão rápidos ao ponto de conseguirem ver essas criaturas super rápidas, possivelmente sendo atacados rapidamente antes de poderem ter qualquer tipo de reação ou contra-ataque contra ele, podendo ser possivelmente mortos muito rápido. Porém, sabemos que para que isso possa ocorrer, é claro, não é? Aqueles guardas lá grandões precisam ser capturados, mortos ou até ser um pouco distraídos e não tomar sorvete em algum ponto por aí e que isso, provavelmente, poderia ser quase impossível disso ocorrer. Portanto, meu querido Geek, essa pode ser uma possibilidade de fraqueza daquelas criaturinhas chamadas Zenhôs. E para você, meu querido Geek, o que você achou desta teoria? Concorda, discorda, comente à vontade e com todo o seu ki. E o comentário Geek de hoje é do Geek Orangetol8092, tudo bom? Rapaz, um salve para você. Ele comentou o seguinte, posta mais vídeos assim? É bem legal. Isso, esse querido Geek, falando um pouco da teoria que eu falei sobre Dragon Ball GT. Muito obrigado, hein, rapaz? O Geek FredFazBeer12 comentou o seguinte, Você gostaria do Janemba de forma canonizada? Olha, Fred, eu gostaria muito que o Janemba fosse canonizado. Mas eu também gostaria que fosse canonizado o Taris e também lá o Kura. Principalmente o Kura, que o Kura é super legal. O Geek PedroTheGamer comentou o seguinte, Por favor, revela o teu rosto. Olha, Pedro está bem pertinho disso acontecer, beleza? A Geek AmberKitjan comentou o seguinte, Eu não acredito que você fez um vídeo sobre Dragon Ball GT de teoria, claro. Com certeza, hein, Amber. E eu vou fazer bem mais vídeos de teorias para todos vocês. O Geek PríncipeVedita comentou o seguinte, Ótima teoria. Isso, PríncipeVedita, se referindo ao nosso vídeo lá da teoria que eu falei agora há pouco, envolvendo Dragon Ball GT. Se você não assistiu, o link está aqui na descrição desse vídeo, como também no final desse vídeo, beleza? E o GeekTiusAmas comentou o seguinte, Eu estava esperando o Kura retorne no Dragon Ball Super de forma canonizada, já que não estou aguentando mais. Olha, tio, isso é um anseio de quase todos nós fãs de Dragon Ball. E a Geek Maria Constância Oliveira comentou o seguinte, Gosto muito desses tipos de vídeo, coraçãozinho. Coraçãozinho para você, hein, Maria? E isso, a Maria também falando a mesma coisa, do que o PríncipeVedita também falou, que o Berkitjan também falou, e também o Orangetou também falou em relação ao nosso vídeo da teoria, envolvendo o Dragon Ball GT, beleza? E Geeks, não se esqueçam, se você porventura deseja desenhar super bacana, e você é bem iniciante neste mundo, não se esquece de dar uma passadinha lá no curso desenho do método fanart 2.0. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui neste vídeo, comenta aqui nos comentários o que você achou sobre tudo o que eu comentei aqui neste vídeo, apresenta esse vídeo lá para os seus amigos, lá no WhatsApp, lá nos grupos do Telegram, e também para aquela pessoa que ainda não conhece o nosso canal Oi Geek. Me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram é arroba Oi Geek Oficial, tá bom, meu querido Geek? Valeu! E aí